Mi, 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 mi Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aí, cara, eu vou trazer com vocês um vídeo novo, um vídeo muito legal mesmo Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, então aqui como vocês viram pela imagem né, e também pelo título do vídeo Formas alternativas de bolo pro Minecraft né cara, então você vai conseguir tá tendo novos bolos, vamos dizer assim né E é bem interessante mesmo porque fica com aspecto bem da hora, tranquilo Então isso aqui é um addons que vocês vão estar baixando na descrição, sem problema algum, é só vocês estarem baixando E no caso, na verdade, é um arquivo aí, vai ter um addons e a resource pack, tranquilo Como eu exporto direto pro Minecraft, então eu geralmente falo que é só um addons, mas é bem tranquilo mesmo a importação Acho que o próprio MCP faz isso automaticamente, se não você pega lá, o addons coloca na pasta de addons lá E a resource pack na pasta de resource packs, tranquilo, é bem simples mesmo E aqui então você vai ter alguns tipos de bolos, o tradicional é esse, e você vai ter esses daqui E no caso, basicamente, esses bolos, eles são chukers né cara, então se você ver aqui um deles, dá um tapa, eles levam dano, tranquilo Então esse addons aqui, ele é basicamente para construções, decorações de mapas né, se você vai fazer algum mapa especial Recomendo que você use porque é bem da hora mesmo pra você tá colocando e é super leve essa textura, ok Bom, e eu instalei essa textura aqui e no caso, automaticamente ela identificou que eu estava com pouca memória Eu não entendi direito e ela deixou a textura de alguns itens aqui como a porta, desse jeito aqui no inventário, tranquilo Se eu pegar ela na mão ela também fica assim, mas é só tipo no slot ali no próprio inventário Se eu colocar ela, ela fica de boa, tranquilo Então não se preocupem aí que não vai afetar nada Talvez isso aqui seja até alguma incompatibilidade, não sei, não faz muito sentido né, já que esse addons é exatamente pra essa versão Então não tenho ideia direito do que se trata, tranquilo Mas eu vou ensinar vocês aqui agora como vocês vão estar colocando esses bolos Então como eu falei pra vocês, é o chuker, então você vai vir aqui e vai pesquisar Chuker, vamos lá, vamos esperar o teclado abrir Olé, na hora que abriu eu fechei Isso aqui ó, chuker E vocês podem ver que aqui a gente tem a chuker boxes E aqui a gente tem o chuker né cara, que é pra você estar invocando ele Se você pegar ele aqui, que no caso foi o que eu fiz, obviamente Você vai perceber que ele está com essa textura aqui da Alex e do Steve né Inclusive você pode presenciar esse bolo na mesa já desse jeito, beleza Deixa eu só sair aqui, abaixo um pouco É que eu estou em cima dos bolos, agora que eu percebi né cara Boa rapaz, eu estava tentando abaixar ali e não conseguia né Então ele tem essa textura bem daorinha mesmo né E no caso, vamos esperar, vamos esperar não né Vamos colocar a diria aqui novamente, pronto E agora pra você estar substituindo essa skin aqui por essas outras Você vai estar fazendo o seguinte Vai estar vindo aqui no seu inventário e vai estar pesquisando corante, tranquilo Quando você pesquisar corante, você vai ver que aqui os corantes a gente tem Corante cinza claro, todos eles Já está com um monte de textura de bolo, beleza Eu já catei todos, já está aqui no meu inventário Deixa eu ver, ainda está aqui, está aqui ainda Então você pode observar que a gente tem textura de diversos bolos aí Cada corante representa um Então você pode estar escolhendo Não tem só de bolo né Também tem aqui algumas guloseimas né Tipo essa taça aqui com uns negócios que eu nunca vi na vida Tem os cookies ali também Tem isso aqui que não sei o que você iria mano Não sei se parece uma maçã, uma maçã não é não né cara Mas aí fica ao seu gosto né E tem o bolo super louco aí Que você pode estar colocando também Que é como se fosse três daquele lá né cara Em questão de tamanho E fica essa maravilha, beleza Então vai estar pra vocês baixarem na descrição Espero que vocês tenham curtido É um vídeo extra aí nesse dia Já que eu já soltei vídeo ao meio dia e meio Vocês podem estar conferindo Foi um vídeo super legal de um Addons pro seu Vanilla aí cara Então recomendo que vocês passem lá E é isso aí, beleza Então muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui Tamo junto Falou